Eu acho que o Bolsonaro não disputa. Eu acho que ele não disputa e se disputar não tem chance, porque... Então eu acho que pode ser o Alckmin. Eu acho que pode ser o Alckmin. Vladimir Lenin, que foi o grande nome por trás da Revolução Russa de 1917, quando foi junho daquele ano, num congresso pan-russo de deputados e trabalhadores que estavam envolvidos e estavam naquela assembleia imensa dos revolucionários, que queriam fazer finalmente a Revolução Russa, a horrível Revolução Russa, em outubro de 1917, ele disse uma coisa essencial para nós agora e que está valendo ainda. Ele disse que uma guerra é determinada pela classe que a guia e não por aquilo que está escrito nos papéis, porque é possível escrever qualquer coisa nos papéis. E o que é que eu quero dizer com isso? Que muito se promete, muito se escreve em planos, muito se faz os planos, mas de fato o que importa são os agentes históricos reais, são as pessoas reais que estão no comando dos projetos, que estão no comando das propostas, porque os papéis, minha gente, vocês sabem, aceitam qualquer coisa. E quando nós consideramos todos os candidatos, não preciso dizer os 13, mas os principais candidatos, inclusive Bolsonaro, nesta corrida final para a presidência da República, que será amanhã definida, nós esperamos amanhã, a coisa está muito feia. Porque eles prometem muita coisa nos papéis e os papéis eles são maravilhosos, mas o importante é que eles fazem parte de uma mesma classe. E que classe é essa que faz parte? Marina, Alckmin, Ciro, Meireles, Boulos e Haddad. Eles fazem parte da classe do grande grupo progressista, esquerdista, e de algum modo nós podemos até dizer todos eles com um projeto revolucionário. A diferença entre eles e Bolsonaro é que Bolsonaro não tem um projeto para fazer um Brasil novo. Ele tem simplesmente propostas para questões pontuais do Brasil que farão verdadeiramente a diferença. Ele não quer mudar o Brasil inteiro, ele quer simplesmente recuperar o que foi perdido do nosso maravilhoso Brasil. E veja só como eu não estou brincando que eles fazem parte da mesma classe que independe daquilo que está escrito nos papéis das suas propostas. Veja, por exemplo, o caso do Alckmin, que é um dos mais gritantes que se diz oposição, que fica criticando o PT. Apareceu ele num evento, se eu não me engano, há um ano e meio, dois anos atrás, falando num grupo chamado Esquerda para Valer, com um discurso esquerdista revolucionário clássico. Esse liberalismo completo é a incivilização, porque é o grande e como é o pequeno. Ele está ali sentado com o pessoal da esquerda que o aplaude efusivamente. Alckmin não é um projeto de direita, mesmo porque o seu partido social-democrata é um partido de esquerda moderada. E aí vem a social-democracia. Mas é o mesmo projeto de poder. Veja, por exemplo, o Ciro Gomes, que admitiu que há uma velha aliança consolidada e firme, sempre houve, entre ele e o PT. Minha crítica não é o PT, que eu sigo considerando um dos mais, se não o mais importante partido da vida moderna brasileira. E eu sou parceiro do PT a vida inteira. Não é possível desconfiar de mim e não é justo. Veja Marina Silva. Desde a minha juventude participei desse processo. E o Rafael Silva quer saber, se a senhora acha que o PT rasgou a bandeira da ética. Eu acho que existe milhares e milhares de petistas que não cometeram erros e que mantêm a sua ética. A Revolução Cubana. Ali tivemos conquistas importantes da Revolução. Essas conquistas foram importantes, mas a Revolução não se completou. Coisa que agora ela só critica da boca pra fora, ela não acredita mesmo. Tanto é que foi ministra do PT e agora só reconhece erros do PT, porque ela sabe que isso pega mal. E ela mesma já foi uma revolucionária nos anos 60, participando, se eu não me engano, do Partido Revolucionário Trabalhista. Era um partido informal, mas era altamente revolucionário. Veja, por exemplo, o próprio Henrique Meirelles, que quando falou e que dá o seu depoimento ao juiz Sérgio Moro, disse que nunca viu nada de errado no governo, mesmo sendo por anos ministro do Lula. O ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, prestou depoimento no gabinete dele em Brasília. Ele falou que enquanto foi presidente do Banco Central, durante todo o governo Lula, não teve conhecimento de nenhuma irregularidade cometida pelo ex-presidente. Veja o próprio Lula dizendo que ele prefere Alckmin a Bolsonaro para compartilhar a disputa eleitoral com ele. Eu acho que pode ser o Alckmin. Eu acho que pode ser o Alckmin. É claro que ele sabe que o Alckmin iria perder e que o Alckmin é um adversário falso, um preposto. É só aquela falsa oposição para jogá-lo para cima. E aí, é claro, nós temos a Manuela Dávila que num ato falho, ou que eu chamo de um ato fálico, admitiu que eles vão para frente com a hipocrisia. O que importa numa guerra é a classe que a guia e não o que está escrito nos papéis. Não considere 100% das propostas, não considere apenas as propostas, mas considere a classe a que essa pessoa pertence, no sentido do grupo que ela pertence. Não a classe no sentido marxiano ou marxista, o que é que você pensa. Não, mas a classe no sentido do grupo que eles pertencem. Este grande grupo progressista no Brasil que vem com uma proposta perigosa e a gente já sabe onde vai dar. Todos eles fazem parte do mesmo projeto de poder. Então, pessoal, amanhã, domingo, é dia de decisão. É dia de primeiro turno. É dia de Bolsonaro. Nós não temos opção. Sabemos que o Bolsonaro não é o melhor. Sabemos que o Bolsonaro não é o ideal, mas quem alguma vez na vida votou num candidato ideal? Ele é o único candidato passível de voto. O resto é o resto. Então, pessoal, curta, se inscreva no canal e até amanhã no grande dia. Quando eu ouço Eu Tenho Medo do Bolsonaro, eu respondo Eu tenho medo de ter um presidente presidiário, ladrão de merenda, invasor de propriedade privada, falsa ambientalista melancia, falso profeta, cangaceiro esquerdista, ou um muro sem posicionamento firme, como o presidente do Brasil. Quando eu ouço Eu Tenho Medo do Bolsonaro, eu respondo Eu Tenho Medo de Bandido, de Assassino, de Traficante Eu Tenho Medo de Sair de Casa e não saber se vou voltar assassinada por um marginal com requintes de crueldade Eu Tenho Medo de Ver Crianças Sendo Expostas à Erotização Precoce Tornando-se Alvos Fáceis para Pedófilos Eu Tenho Medo de Ver Alunos Sendo Doutrinados ao invés de Formados nas Escolas e Universidades Tornando-se População Improdutiva e Inútil para o Futuro do País Eu Tenho Medo da Disseminação do Ódio entre as Pessoas Camuflado sobre a Denominação de Defesa das Minorias Eu Tenho Medo da Legalização do Aborto Indiscriminado ao invés de Uso de Métodos Contraceptivos Sem Fundo o Primeiro e Mais Importante Direito Fundamental Garantido na Constituição A Vida Eu Tenho Medo de Uma Justiça Aparelhada que Usa Toga Ideologicamente para Legalizar O Crime e a Corrupção Eu Tenho Medo do Desarmamento da População Do Desencarceramento em Massa e da Desmilitarização da Polícia Eu Tenho Medo do Genocídio de Policiais e Militares Eu Tenho Medo da Inversão de Valores numa Sociedade Doente e Corrompida Quando Eu Ouço Eu Tenho Medo do Bolsonaro Eu Respondo Eu Tenho Tantos Medos Mas O Único que Não Me Assusta no Momento é o Bolsonaro Porque O Único que Tem Combatido com Veemência a Todos os Meus Medos O Resto, Bem, O Resto é Sopa de Letrinhas